E a inteligência artificial está impulsionando o futuro, mas a que custo? O novo relatório ambiental de 2024 do Google revela um aumento significativo nas emissões de gases de efeito estufa devido ao uso intenso de data centers e tecnologias de inteligência artificial. Vamos acompanhar. A inteligência artificial exige bastante dos data centers, que exigem muita energia elétrica. Na contramão da sustentabilidade, um relatório ambiental de 2024 do Google, lançado nesta semana, revelou que a Big Tech está poluindo mais justamente pelo uso da inteligência artificial e dos data centers. E não é só um pouco mais, não. As emissões de gases de efeito estufa da companhia aumentaram em 50% nos últimos cinco anos. Só em 2023, foram mais de 14 milhões de toneladas de dióxido de carbono emitidos. Um aumento de 13% em relação a 2022. Para se ter uma ideia, essa quantidade é o equivalente ao que 38 usinas termoelétricas a gás liberam anualmente. O relatório apontou o motivo. O crescimento no uso da inteligência artificial, que demanda infraestrutura técnica. Algo que realmente faz sentido, por estarmos em tempos do modelo Gemini, a mais poderosa criação do Google na era da IA. No ano passado, só os data centers responsáveis por alimentar tecnologias do Google tiveram um aumento de 17% no consumo, correspondendo sozinhos a 10% do que todas essas estruturas pelo mundo consumiram. O relatório apontou ações para tentar minimizar esse impacto ambiental, como deixar os modelos de inteligência artificial, hardware e os próprios data centers mais eficientes em termos energéticos. O Google também quer operar com energia livre de poluição por carbono 24 horas por dia em cada rede elétrica, a qual está conectado até 2030. Mas tem um longo caminho para chegar até lá. E a Toyota, vejam só, está com um projeto ambicioso e até futurístico ainda para este ano. A montadora está desenvolvendo a Wolven City, uma cidade inteligente que conecta pessoas, carros elétricos, robôs e inteligência artificial, tudo com muita sustentabilidade. Vamos conhecer o projeto. O conceito de cidade inteligente ainda não é conhecido pela maioria das pessoas. A ideia é conectar soluções tecnológicas às atividades do dia a dia, prezando também pelo bem-estar e pela sustentabilidade. O mais novo projeto nesse sentido está prestes a ser lançado em um terreno de 70 hectares, cerca de 70 campos de futebol, na província de Suzono, no Japão. A cidade, que ficará próxima ao Monte Fuji, é idealizada pela montadora Toyota e já tem até nome, Wolven City. Só que mais do que uma cidade inteligente, o projeto será também uma espécie de laboratório vivo, algo como um experimento científico que, se der certo, poderá servir de exemplo para outros lugares. O objetivo da Wolven City é investigar como os habitantes urbanos vivem em conjunto com veículos autônomos, robôs, energia limpa e inteligência artificial. Por lá, todas as pessoas e elementos poderão se comunicar entre si usando dados e sensores em tempo real. Um exemplo disso é nas tarefas diárias em casa. Robôs e IA devem ajudar nisso, tirando o lixo ou reabastecendo a geladeira. Quase todas as estruturas por lá também devem ter painéis fotovoltaicos para uso de energia solar. A mobilidade será outro foco da Wolven City. O sistema de ruas será inteligente com três vias. Uma para veículos de alta velocidade, uma para veículos de baixa velocidade e uma terceira exclusiva para pedestres. Ah, e claro, todos os veículos serão elétricos. O início das operações da cidade inteligente está previsto para o segundo semestre deste ano. Num primeiro momento, a empresa deve colocar apenas 2 mil habitantes por lá, sendo a grande maioria funcionários da própria Toyota e familiares. E aí, você moraria num lugar assim?